Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui. Nossa sexta aula, nosso sexto encontro. Vamos tratar sobre mobilidade urbana, o seu acesso à cidade. Eu quero primeiramente me desculpar com atraso, problemas técnicos, a virtualidade nos prega essas peças. É um tema extremamente importante. Eu fico muito feliz de ver que nós estamos com uma presença significativa na sala e também no YouTube. Então, quero também dar boa noite para todas e todos que estão aqui na sala, que estão nos assistindo pelo YouTube. E pelo adiantar da hora, eu quero já, então, passar para a professora Silvana. Professora Silvana, primeiramente, eu quero agradecer muito o aceite pelo convite. A tua presença aqui engrandece nosso evento. Fico muito feliz, uma parceira, uma colega da Universidade Federal. Então, desde já, quero agradecer. A professora Silvana, ela é associada da Universidade Federal do ABC, atua nos cursos de Engenharia Ambiental e Urbana e nos bacharelados de Ciências, Humanidades e Planejamento Territorial. Docente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território, do qual é vice-coordenadora. Possui graduação e mestrado pela Universidade de São Paulo, graduação na Arquitetura e Urbanismo, e mestrado em Estruturas Espaciais e Urbanas, e também doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de São Paulo. é professora da Universidade Federal do ABC. Silvana, mais uma vez, muito obrigada, é um prazer tê-la conosco e boa palestra. Ótimo, Bruno. Eu que agradeço o convite e a satisfação, vocês estão me ouvindo, não é? A satisfação de estar aqui essa noite com todos vocês e também tendo a Graziana junto apresentando esse tema, que realmente tem nos ocupado muito e tem nos inspirado a muitas pesquisas, inclusive na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e da Macrometrópole em geral. Eu preparei uma apresentação que eu gostaria que o Daniel já mostrasse, porque pensei que mobilidade urbana e acesso à cidade na perspectiva dos territórios de disputa que enfrentamos cotidianamente é um tema muito familiar a todos nós. As disputas pelo espaço de deslocamento são talvez as mais normatizadas na nossa vida. A gente tem buzina, a gente tem semáforo, a gente tem multa, a gente tem um sistema todo, regras de onde para o ônibus, qual a tarifa, é talvez das atividades urbanas mais normatizado. Porém, um território que reflete também não só uma ordem, uma norma, mas uma tensão constante na nossa vida. Então, eu vou começar com um pouco esse aprocho do direito, já que eu estou junto com o Bruno e a Graziana, o Daniel passa o primeiro slide, eu vou fazer uma referência ao que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana, uma lei relativamente recente que vai estabelecer essas perspectivas das políticas públicas ligadas à mobilidade. Mostrando o conceito básico que é definido logo no início de que mobilidade urbana é uma condição em que se realizam os deslocamentos das pessoas e cargas no espaço urbano. E a acessibilidade é a facilidade disponibilizada às pessoas de modo que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. A partir dessas duas definições, desses dois conceitos, a gente já poderia começar um debate sobre o quanto esses nossos direitos são efetivamente exercidos e praticados. No próximo slide. Aí eu vou trabalhar com um conceito um pouco mais técnico, o conceito que no campo do transporte, do planejamento, do transporte, da engenharia, do planejamento urbano, já vem sendo consagrado. Eu digo já vem sendo consagrado, porque cá para nós mobilidade é um termo relativamente recente. Mais adiante eu vou comentar sobre isso. Enfim, a mobilidade, há consenso de que trata-se de um atributo associado às pessoas e aos bens, ou seja, às mercadorias, e corresponde a diferentes respostas dadas pelos indivíduos e pelos agentes econômicos às necessidades de deslocamento, considerando então as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades que são lá desenvolvidas. Vocês percebem que já saímos do espectro da mobilidade quase que física, do quanto nós podemos nos deslocar para já nos relacionar ao ambiente, a funções diferentes em termos dos interesses individuais, dos agentes econômicos. E nessa linha também, a acessibilidade como facilidade da gente atingir os destinos desejados, de uma acessibilidade que também pode ser medida tanto pela possibilidade de acesso físico através do transporte, ou seja, pelo nosso acesso financeiro, mas também uma ideia de como o espaço se organiza de forma que eu tenha acesso ao trabalho, ao lazer, à residência. Então, novamente, o transporte e a mobilidade mediando essas dimensões do espaço. No final das contas, já que nós estamos de modo remoto, enquanto toda essa geometria euclidiana fica de lado, entender o acesso que a gente tem, a dificuldade de acessar uma plataforma ou não, também é uma boa referência para que a gente continue falando. E por que a minha preocupação de conceituar mobilidade e acessibilidade? Porque, via de regra, esses conceitos têm sido confundidos. Então, vamos estabelecer que a mobilidade é um atributo, digamos, às pessoas, é quase que uma virtualidade, uma condição que se acessa socialmente, e a acessibilidade teria, então, uma faceta um pouco mais concreta, física, geográfica. Daniel, pode mudar. E aí eu diria que, para atender os objetivos da nossa conversa, eu quero tratar de aspectos conceituais e um pouco mais críticos. Por quê? Seria muito simples pensar que a mobilidade é essa minha capacidade de viajar na cidade, de me deslocar, de sair de casa e ir para o trabalho, de sair do ponto A para o ponto B. Mas, na verdade, o que o conceito de mobilidade está nos trazendo, e é muito importante que ele conste numa política norteadora, numa política pública, porque isso significa que a sociedade está admitindo essa dimensão, a mobilidade tem que ser pensada como uma atividade de dimensão social, que vai trabalhar em três vertentes ou em três dimensões. A do próprio movimento físico, quer dizer, de fato, nós vamos tratar de sair de um lugar e ir para o outro, mas também vamos considerar na mobilidade o significado que eu dou ao movimento. A liberdade, por exemplo, de viajar de carro ou essa condição que estamos todos vivendo do confinamento. A nossa mobilidade está devidamente limitada por uma razão maior. Então, o significado que hoje, no nosso dia a dia, estamos dando a não sair para o trabalho ou ficar em casa ou quando poderemos sair ou não, isso realmente é muito grande. Mas a primeira ideia que eu estou colocando em relação ao significado é a famosa liberdade para viajar de carro, que é uma experiência que a humanidade teve a partir de 1905, quando se inventou o Ford Modelo T, um veículo de combustão, de motor de combustão interna, que permitiu uma mobilidade excepcional. Não dependia de tração animal, não dependia de trilho, de alimentação elétrica, não dependia de canais, de caminhos pré-concebidos. Essa liberdade, eu digo, que moldou essa contemporaneidade nossa. E, historicamente, a gente vai ver, então, qual é o impacto dessa experiência e como, politicamente, isso significou, por exemplo, no Brasil, a implantação da indústria automobilística, a tal da produção do milésimo Gol, do Fusca, ou coisa que o vale. E ainda uma terceira vertente, para a gente entender mobilidade, que é a efetiva prática do movimento vivido e corporificado no cotidiano. que todo mundo já experimentou. O melhor exemplo é ficar preso no engarrafamento com hora marcada para bater o ponto ou perdendo um compromisso. Então, essas três vertentes dão essa dimensão mais completa do conceito de mobilidade. E aí, eu diria o seguinte, hoje, nós estamos vivendo a combinação dessas três vertentes, seja a experiência física do movimento, o significado da mobilidade e as práticas que estão cada vez mais normatizadas e que vão ficando densas das diferenças sociais que são produzidas e realimentadas pelo próprio transporte, pela própria mobilidade nossa. A imagem que eu coloquei, eu acho que é muito definidora. Dentro do ônibus tem gente sentada, mas tem gente em pé. E um carro está vazio. Mais à frente, Daniel. Olhando a mobilidade na perspectiva de quem planeja o transporte, de quem formula políticas de transporte, políticas urbanas, tem também uma questão complicada, porque ao longo dessa, digamos, dessa motorização da humanidade, que ocorreu no último século e vem durando até hoje, o objetivo da implantação das infraestruturas, dos serviços, dos sistemas de transporte, veio sempre norteada por um ideal de que a mobilidade deveria ser o mais fluida e previsível possível. O que, se a gente pensar na perspectiva daquelas três vertentes, parece meio incompatível. Por quê? Se trata de experiências individuais, coletivas e físicas, não dá para ser muito controlada ou ser muito fluida, porque daí sim vamos ter uma grande competição no espaço. Eu quero ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita. eu quero atravessar a rua e estar passando o carro. Então, essa condição real vem sendo cerceada, digamos assim, pelos modelos de planejamento de transporte. A gente trabalha no sentido dos grandes fluxos, da prioridade sobre os sistemas motorizados, sobre os sistemas não motorizados. a gente para para atravessar a rua, o carro não para para a gente atravessar. E assim, vamos construindo uma ideia de que o transporte, os sistemas têm um certo peso, um ar de modernidade, de eficiência, mas que, na verdade, é um pouco falso. Por quê? esse planejamento é quase que incompatível com a lógica da mobilidade, dos múltiplos desejos, das múltiplas virtualidades que cada um tem em relação aos deslocamentos. Então, de certa forma, o planejamento do transporte visa uma mobilidade fluida e previsível, entretanto, o que decorre da mobilidade na cidade é uma tremenda turbulência, um quer ir para cá e o outro quer ir para lá. E essa turbulência vai representar um papel muito importante na formulação da política. Aí, que a gente vai ter que estabelecer a norma efetiva de a que velocidade a gente anda, a que ritmo, por qual caminho e que prioridade. E é nesse sentido que a gente vai valorizar a dimensão política que ela representa. Na gestão passada, retrasada, aqui no município de São Paulo, se introduziu uma política de traffic calming, de redução de velocidade, para ter um trânsito mais calmo, porém mais seguro e um pouco menos turbulento. a reação de boa parte da população foi de muita aceitação. Você teria condição de desfrutar um espaço, compartilhar ruas e calçadas com bicicleta, com a caminhada a pé, com ônibus nas suas faixas exclusivas. Porém, outra parcela da população ficou realmente irritada com a hipótese de redução de velocidade. E não se parou para pensar que a redução de velocidade tinha muitos benefícios, inclusive, em termos de acidentes, de mortes no trânsito, mas a política, a gestão seguinte, foi lá e aumentou todos os limites de velocidade. Enfim, eu queria deixar registrado aqui que essa turbulência não é resultado de uma desfuncionalidade do sistema, mas sim o próprio reflexo de um sistema em funcionamento. O próximo. É resultado desse sistema em funcionamento porque a mobilidade é necessariamente ao mesmo tempo uma condição espacial e social. Esse conceito de que a velocidade de uma pessoa pode representar a lentidão de outra é fundamental. Todo mundo já teve essa experiência para tentar, sei lá, entrar num elevador ou numa calçada onde na frente tem um pessoal batendo papo, desatento, andando mais devagar e você com pressa. Uns movimentam-se de tal modo que outros chegam até a ficar fixos no lugar. E quando eu falo isso, eu estou me referindo a, por exemplo, a predominância dos sistemas motorizados, do transporte individual sobre transportes coletivos que são mais eficientes ou que podem ter maior velocidade frente ao transporte coletivo e assim por diante. Essa mobilidade que é vital para a modernidade, para o nosso cotidiano, parece ser, desculpe a referência, um vírus que ameaça destruir toda essa modernidade que a motorização representou. E uma prova disso é uma pesquisa aqui do ano passado feita uma enquete sobre qual seria a preferência do brasileiro em relação ao seu modo de transporte ideal. O padrão de mobilidade no Brasil é mais ou menos 40% das pessoas dependentes de ônibus, 20% de bicicleta e 14% do carro. Lógico que isso no padrão de São Paulo não é bem assim. São Paulo é 30, 30, 30, praticamente. E hoje ainda você tem os meios de transporte complementares, seja carona, carro por aplicativo, algum sistema de metrô, caminhada, moto, trem. De qualquer forma, essa predominância dos modos motorizados é muito significativa. Por quê? Porque nós estamos falando de estruturas urbanas, de complexidade, de espacialmente dispersas que implicam realmente ao uso de sistemas de transporte um pouco mais eficientes. Porém, o que é interessante? Quando perguntada a essa população o que ela demanda e o que ela coloca como a melhor alternativa é sempre o carro. Por quê? porque é quem responde a esse princípio, esse voluntarismo, essa flexibilidade toda. Mas, talvez, frente às implicações que o automóvel e a mobilidade motorizada representam, se deva considerar o quão insustentável seria esse modelo e como é necessário pensar em sistemas alternativos que sejam confortáveis, práticos, no sentido de responder às nossas necessidades. E aí, esse é um dilema individual, mas é um dilema coletivo. Toda, quase que a nossa utopia é cada um ter o seu modo de transporte o mais flexível possível. aquele helicóptero do Jetsons. Porém, esse conflito existe. O próximo, por favor. Esse conflito existe e está ficando cada vez mais grave. Por quê? No fundo, o resultado dessa busca contínua por todos de cada vez mais ser móvel, flexível, através do carro, leva, sem dúvida, alguns impasses. O impasse físico, chega uma hora que não tem espaço para toda a frota se movimentando, por sorte que não é todo mundo que sai ao mesmo tempo. O impasse energético, pela nossa dependência de combustíveis fósseis, que isso está levando realmente a um impasse importante e a mudança, já se fala hoje, da eletromobilidade com muita viabilidade. um impasse ambiental, porque todos nós sabemos os efeitos deletérios da motorização e, por fim, um impasse ético e político, porque esse modelo de mobilidade que a sociedade contemporânea estabeleceu e que as políticas públicas não têm muito fôlego para normatizar sem que os interesses individuais sejam privilegiados, nos traz no impasse ético e político, sim, onde o pedestre não tem espaço e o meio ambiente em geral e as condições, o custo social e o custo econômico do transporte se torna inviável. O próximo. Frente a esse impasse, a gente tem que pensar outras possibilidades. E aí, eu vou puxar realmente o aspecto da mobilidade pensando como um processo social fundamental. porque nas sociedades industrializadas, no mundo urbano contemporâneo, a gente vai continuar exigindo uma mobilidade fluida e múltipla. Podemos até pensar numa nova forma do sedentarismo. Estamos experimentando isso em parte. Estamos, talvez, 30% da população que pode, como nós estamos agora, numa atividade remota. Mas, como pensar isso na perspectiva da sociedade? E numa perspectiva de uma sociedade mais isonômica, não com tratamentos de desigualdade como os que a gente parece que tem como destino. A sociedade nessa perspectiva não poderia funcionar e, digamos, se desenvolver sem movimentos de pessoas no espaço. Não dá. Essa virtualidade total, nós já vimos que não funciona, porque eu posso até ficar em casa, mas alguém vem trazer a pizza na minha casa. Então, entender isso e entender do ponto de vista da sociedade não tem isso. Não vai ter Uber, não vai ter iFood, como é que a gente pensa nesse sistema. A mobilidade é, sem dúvida, um vetor de desenvolvimento econômico, social e uma grande fonte de liberdade individual para a qual ninguém quer perder. Eu quero, sim, flanar no espaço urbano, rural, sideral, qual seja. e aí as políticas vão ter que olhar essencialmente como facilitar o acesso ao transporte e às comunicações de modo a desenvolver uma certa vantagem entre os territórios e, de fato, compensando as desigualdades, mediando essas desigualdades. O próximo, como essas políticas conseguem enfrentar isso? Antes de falar de uma certa transição que a gente está delimitando, eu queria fazer uma retrospectiva de como a mobilidade foi ao longo do tempo pensada. Eu falei há pouco do sedentarismo, de fato, se a gente for olhar a história da humanidade, o homem era muito mais sedentário do que somos hoje. E a mobilidade foi pensada durante muito tempo como quase que o deslocamento, a mudança de posicionamento no espaço. São processos que estão presentes até hoje. Por quê? Esse deslocamento no espaço geográfico, ele tem um significado através da mudança do status do espaço social. a mobilidade pensada então como um fator de reorganização ou de ruptura de um equilíbrio para uma mudança. E eu falo especialmente pensando no contingente de migrantes forçados que convivemos hoje. Os movimentos populacionais de uma mobilidade radical tem que ser pensada também em termos desses referenciais nossos contemporâneos. O próximo. Ainda como essa lógica de mudança e deslocamento no espaço uma experiência digamos relativamente mais recente que é da mudança do meio rural para o meio urbano e eu vejo aqui no nosso contexto metropolitano como isso é real. A mobilidade geográfica pensada em termos da localização de fixação residencial de cada um de nós ou mesmo como a mobilidade cotidiana. Eu me refiro por exemplo tanto a Bruno a Graziana que moram numa região e tem atividades estudam em outras regiões. Essa mobilidade que seria eventual mas que vai se caracterizar num sentido quase que num estilo de vida urbana. Essa dimensão que desses deslocamentos cotidianos nós transformamos quase em pequenas viagens isso tudo que na escala da metrópole vai aparecer e a Graziana vai tratar sobre isso tem uma dimensão muito significativa porque a tendência da humanidade hoje é cada vez mais se deslocar cada vez mais viajar fazer turismo obviamente não em tempos pandêmicos mas toda essa mobilidade todas essas possibilidades de deslocamento que também terão impacto nos deslocamentos locais urbanos pequenos das nossas atividades cotidianas do próximo outro termo também muito utilizado é da mobilidade social no sentido que lá do começo dos anos 20 se atribuía em termos de uma mudança de perfil profissional ou de status social seja a mobilidade vertical em termos de ascender a uma outra condição e como mobilidade horizontal no sentido de a mesma atividade porém percorrendo outras localizações então mudou de emprego está no mesmo ofício porém vai ser deslocado para um outro lugar e como isso tem implicações quanta gente que passou a trabalhar em outra cidade outra distância e depende de uma outra dinâmica que os próprios sistemas de transporte ou as formas de acesso vão ser novas ou com novos requisitos e é muito interessante isso porque o fenômeno da uberização traz carregado um pouco essa lógica da mobilidade social em termos dos esquemas para a autonomia do próprio desenvolvimento do trabalho mas no próximo slide a gente vai ver que não só essas concepções foram digamos fundadoras de toda a ciência do transporte do desenvolvimento urbano mas também e principalmente a partir da motorização mais generalizada isso do pós-guerra nos Estados Unidos um pouco antes ainda nos anos 20 na Europa no pós-guerra e no Brasil e América Latina principalmente a partir dos anos 70 que é pensar a mobilidade urbana aí sim em termos dos grandes fluxos de movimentos no espaço com a frequência cotidiana da semana ou dessa lógica do cotidiano e é interessante porque isso vai surgir quase como uma ciência do tráfico do trânsito de como se organiza e aquilo que eu dizia no início se normatiza a nossa vida se a gente anda do lado direito o outro do lado esquerdo a famosa mão inglesa a prioridade na rotatória isso quase que incorporado tem escolinha de trânsito para criança mas isso é quase que incorporado na nossa vida social esse é quase que a nossa experiência de viver no meio urbano é uma experiência de mobilidade a gente não deixa uma criança sozinha faz parte da educação anda de mão dada aprende a olhar antes de atravessar e assim por diante e isso de certa forma foi muito policialesco porque antes quem cuidava do trânsito era para a polícia tinha uma força policial de coerção e isso depois vai ser desenvolvido em termos do significado desses fluxos e do significado dos sistemas de maior eficiência de maior capacidade e da competitividade com o auto individual isso vai estar no fundo com todos os aproxos dos modelos matemáticos e de uma lógica de economia de transporte que então vai dominar a partir dos anos 50 tudo o que se faz do ponto de vista das intervenções urbanas do projeto de sistemas isso é que vai ter a voz mais forte enfim a pensar na mobilidade esquece as suas experiências pessoais né ou a sua sociabilidade a lógica é você é representado como um fluxo fluxo de veículos de viagens e no próximo Silvana seguindo o teu pedido estamos com 30 minutos tá então a partir daí né e de todo esse desenvolvimento chegando nos impasses que há pouco eu mencionava é que nós temos a partir deste século quase né e logicamente por força de uma mudança paradigmática em relação ao meio ambiente aos limites do crescimento uma certa conscientização e se passa então a entender o sentido do movimento e da mobilidade a partir de uma matriz de sustentabilidade que vai implicar então numa abordagem sócio-espacial e aí é que acho importante a gente pensar então a mobilidade em um mundo onde as pessoas e objetos vão estar primeiro intimamente conectados esse mundo urbano que nos conecta tão firmemente quanto essa rede nesse momento e que não é uma capacidade inerente ao nosso corpo ao nosso individualidade mas isso vai ser produto social e das possibilidades das interfaces do mundo e do do homem e do ambiente então a partir dessa percepção nós temos realmente que entender a mobilidade e o espaço e o lugar numa lógica das hierarquias de inclusão e de exclusão de diferenciação que a gente entende na sociedade e no nosso espaço social quase que como um fator de estratificação social e eu lembro do chacrinha que dizia veio a pé ou veio de trem ou da valorização que se dá ao transporte individual seja a moto seja o carro então isso tudo com a repercussão de como nós vimos o quanto essa relação entre a mobilidade de uns tem sobre a imobilidade de outros e não dá para fugir nós vivemos podendo mudar numa numa condição em que vivemos diversas velocidades ao mesmo tempo nessa abordagem sócio-espacial eu acho que tem três personagens que eu gostaria de citar são um sociólogo um geógrafo e um engenheiro o John Harry que é o primeiro sociólogo que de certa forma inaugura a sociologia do movimento considerando então a mobilidade como um fenômeno socio-espacial duplo a mudança social e o deslocamento no espaço então juntando aquelas duas linhas desde a escola de Chicago e tal e o Tim Kressel de quem eu sou fã a Frederica sabe disso ela também é que é um geógrafo inglês que entende então essas três dimensões da mobilidade como fatos observáveis ou o efetivo deslocamento como representação ou seja a mobilidade como uma ideia e uma ideologia e ao mesmo tempo as experiências a mobilidade como um modo de estar no mundo essas contribuições digamos das ciências sociais vão ter repercussão no planejamento de transporte na engenharia de transporte e o Bannister é que vai então estabelecer mostrar os limites de princípios fundamentais do planejamento de transporte como eles estão limitados porque o transporte tem sempre que ser considerado como uma demanda derivada das atividades humanas e não essa predominância dos determinantes tecnológicos dos fluxos do volume de viagens ou coisa que tem e também a lógica da minimização do tempo de viagem uma minimização que tem que ser digamos relativa considerando que todos desfrutamos o mesmo espaço e a mesma lógica de sistema e aí então ele passa a trabalhar com uma outra referência de paradigma não da eficiência dos custos marginais do transporte e sim da mobilidade sustentável onde seja o uso da tecnologia a regulação pública das demandas ou do uso do solo e os sistemas de comunicação e de informação vão estar associados a se buscar então um padrão de mobilidade sustentável que tem como pressuposto a justiça social ou melhor a justiça espacial o próximo e assim é que alguns outros autores vão explorar as dimensões políticas e culturais da mobilidade e da acessibilidade e eu acho que esse é o esforço que a gente vem fazendo no sentido de pautar uma visão sobre as políticas sociais nessa outra perspectiva eu diria que a própria política nacional de mobilidade urbana dá bastante ênfase a essa discussão ela propõe quase que uma inversão de prioridades acho que vocês já viram eu não trouxe aqui um gráfico que é uma pirâmide invertida em que a predominância do automóvel é reduzida e onde inverte de posição dando prioridade aos modos não motorizados ao deslocamento a pé à bicicleta ao carrinho de feira à carga aos transportes coletivos e aí por último o transporte individual motorizado então entendendo que é fazendo exercício de fixação a mobilidade é mais do que qualquer movimento é a sua possibilidade a potencialidade e a virtualidade que são definições quase que na lógica da formação social a mobilidade é um conjunto de eventos atos estratégias e uma sociedade que se reflete nas suas diferenças seja nas suas distâncias separações o modelo de mobilidade vai estar sempre relacionando a esse modelo de urbanidade da sociedade não dá para a gente não considerar que o padrão de segregação sócio-espacial que a gente vive nas nossas cidades é resolvido na base de um simples sistema de transporte não de fato a gente tem que entender articuladamente esses processos e que existe então uma relação essencial entre o espaço público como parte da esfera pública e o bem público material e simbólico que é esse território da urbanidade esse território em disputa seja pelas nossas atividades mas seja essencialmente pelo nosso deslocamento o próximo então pensar a mobilidade como uma condição humana além de urbana e aí sempre nos colocar essas questões como e por que circulamos o quanto a cidade é um território das condições de produção e consumo mostrar o quanto a estrutura produtiva vai se refletir na estrutura espacial entender as tendências da urbanização em termos de dispersão fragmentação que vão tender a piorar esse quadro esses impasses que nós colocamos e sempre acreditando que os fluxos e o deslocamento permitem uma recomposição uma integração da estrutura espacial então nós temos também que explorar os transportes nessa potencialidade como recursos de mediação do espaço o próximo e para isso acho que uma matriz analítica que eu sempre recomendo é das seis dimensões políticas da mobilidade que o Kressel faltou um parágrafo aí estabeleceu num texto que para mim já virou um clássico em que ele define que pensar a mobilidade você tem que pensar ao mesmo tempo por que as pessoas se movem qual é o motivo qual é a sensação e eu dou sempre o exemplo da experiência maravilhosa que é ver uma criança conseguir dar o primeiro passo essa sensação de liberdade que a gente pode já teve quando aprendemos a andar mas que depois a gente sublima no carro na SUV e coisas que o vai quais os caminhos quais os territórios das redes de mobilidade mostrando que hoje nós temos uma mudança importante uma coisa é a proximidade outra coisa é a conectividade como ela pesa qual é o ritmo qual é a norma e a ordem social nós temos que trabalhar todo dia a experiência do trabalho remoto está sendo muito importante para a gente pensar em outros parâmetros mas isso não é é generalizável a toda a sociedade como é que a gente pensa a educação à distância há pouco conversávamos sobre isso enfim e lembrando que o recurso mobilidade vai se demonstrar em termos da velocidade velocidade das coisas das pessoas quem pode se dar o luxo de ser lento nessa nossa loucura cotidiana e por último como e quando termina o nosso deslocamento a nossa mobilidade quais são as fronteiras que a cidade nos aparece o próximo não podia deixar de lembrar o personagem símbolo dessa visão da mobilidade como direito a Rosa Parker que se recusou a sentar no banco sentou no banco que era restrito aos brancos no apartheid americano tão recente 1955 imaginem vocês e essa atitude política dela de mostrar que ela tinha direito ao transporte lhe custou um ano de prisão mas em compensação foi o estopim do movimento que concluiu pelo fim do apartheid ou digamos formalmente nessa luta antissegregacionista que perdura até hoje esse posicionamento político acho que é um referencial fundamental para a gente nessa nossa discussão de hoje no próximo e aí pensar a mobilidade como direito e não como serviço e uma síntese que eu me permito aqui a partir justamente da referência do Santini do trabalho de Lúcio Gregori e tantos outros que trabalhar que vêm trabalhando na ideia da tarifa zero e que mais que a tarifa zero eu acho que é realmente uma ideia de conscientização de que a mobilidade é um direito que aliás consta no artigo 6 da Constituição Federal como um direito público ao transporte público e não como um serviço e a gente vai ver que isso não é muito fácil não mas de qualquer forma lembrar que os sistemas baseados na tarifa zero eles podem ser muito mais eficientes ecológicos e econômicos ou seja ganha todo mundo que esses sistemas coletivos interligados que essa busca por essa essa eficiência sistêmica vai certamente nos aproximar dessa multiformalidade dos deslocamentos que todo mundo busca que são várias as possibilidades de substituição ou abolição da cobrança direta de tarifa né e isso tem a ver com um projeto de desincentivo de uso de automóvel de uma outras tarifações outras referências uma vez que a gente tem que aproximar os sistemas e as políticas ao princípio de um direito universal pois é um serviço de utilidade pública essencial não podemos abrir mão nessa condição o próximo e aí só para imagina se eu faço uma apresentação e não mostro um mapa né eu vou ser contra a minha base de formação e eu estou aqui na verdade fazendo propaganda de dois estudos do IPEA um de 2019 e outro de 2020 que vai justamente mostrar as desigualdades socioespaciais e as oportunidades de acesso às condições urbanas nas principais capitais e por que que eu faço eu sou panfletária nesse sentido porque nós já conseguimos colocar dentro da estrutura institucional pública o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada desta República produz informação e análise de ponta em relação a essa mudança de paradigma né a pensar mobilidade nesses outros termos aproximando então aos princípios do direito à mobilidade e aqui só para mostrar vejam todo mundo conhece né qual é a possibilidade de acesso a empregos e a educação né considerando o transporte público existente quanto mais amarelinho é mais gente que consegue ter acesso e nesse sentido a gente percebe como está muito concentrada a oferta de emprego a escola está um pouquinho mais distribuída na próxima no próximo mapa isso aí é 60 minutos para chegar ao trabalho a gente vai olhar que quem demora 30 minutos para chegar ao trabalho é só esse pouquinho amarelinho né ou seja só esse pessoal aqui consegue dormir mais meia hora todo dia para ir para o emprego e olha só quanta gente está contente de fazer trabalho remoto ou os que podem fazer trabalho remoto então entender essas relações no espaço é um grande desafio e muitas vezes quem trabalha com transporte só trabalha com a rede de transporte e não olha sobre qual território sobre qual realidade sócio-espacial nós estamos falando o próximo eu sei que estou estourando o tempo Bruno mas é só um pouquinho esse aqui só para atualizar a nossa condição e fazer propaganda do IPEA porque eles já em abril de 2020 já tinham informações sobre qual a distribuição de leitos de UTI com respirador disponíveis para territórios com até 10 mil habitantes e aí o tamanho da bolinha vai mostrar quantos leitos por 10 mil habitantes teria quanto maior a bolinha mais leito e a gente de novo percebe que nas áreas mais centrais existe essa maior concentração tem aqui cidade de Tiradentes tem uma boa distribuição aliás boa parte dessa rede de hospitais foi resultado da epidemia de meningite dos anos 70 80 vejam vocês mas existe muita área que está desbarnecida e aí outras análises possíveis em termos do contingente populacional que tem que andar mais de meia hora para conseguir a ter um atendimento por exemplo com leito de UTI ou seja a periferia sempre desbarnecida mostrando essas desigualdades que não há transporte que resolva apenas individualmente a próxima eu vou cortar uma parte só indicar para vocês que o INDEC que é um Instituto de Defesa Brasileiro de Defesa Consumidor tem acompanhado a repercussão da crise do transporte por conta da pandemia e que eu quero me posicionar aqui na verdade a pandemia só intensificou problemas estruturais que o sistema de transporte apresenta o sistema no sentido da sua organização contratual empresarial o próximo onde a prestação de serviço é feita por empresas privadas que são pagas pelas tarifas pela demanda e como já o Banister já disse é uma demanda derivada então obviamente com menos serviço tem menos renda e aí grande crise os empresários vão enlouquecer ué mas nós estamos falando de um serviço essencial e a essencialidade não pode ficar justamente no momento de crise desativada então o IDEC consolidou aqui recomendações sobre gestão e operação de transporte e aí eu destaco são os pontos de evidência inegável dos problemas estruturais que nós temos não dá para reduzir a oferta de viagem justamente quando você tem necessidade desse deslocamento você tem que fazer uma adequação da frota conforme a demanda específica você tem que divulgar informação você tem que ter transparência de dados e você eventualmente pode fazer uma redução de tarifa em determinados horários mas tem que se buscar fontes extra tarifárias e ao mesmo tempo pensar em sistemas não poluentes implantação de alternativas como as ciclofaixas emergenciais e outros tantos eu deixo aqui são 24 recomendações feitas encaminhadas aos setores públicos às representações de classe porque o que a gente tem observado é que o aumento de mortes entre os profissionais de transporte na pandemia em relação às outras categorias profissionais foi de 60% ou seja o transporte é precário para o passageiro e na pandemia tem sido uma ameaça ao profissional no próximo slide a gente percebe essa né só destaco como o problema é estrutural e não dá para a gente achar que na tarifa que se paga vocês viram em São Paulo se levantou a isenção tarifária dos idosos e por mais um justamente há uma série de pedidos de ações para a proteção desses trabalhadores então entender o transporte como de interesse da sociedade mas com suas particularidades as suas peculiaridades e o quanto essa atividade emprega envolve muitos operadores e o quanto isso é fundamental para o nosso cotidiano eu acho que eu paro por aqui tem mais algum Daniel deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa próximo slide não esse é o último é eu só fiz a indicação da bibliografia complementando porque com mais dois títulos onde esses aspectos sobre mobilidade numa perspectiva da justiça social me parece fundamental desculpa desculpa Bruno avancei mas olha essa apresentação pode ficar disponível aí para quem quiser obrigada Silvana obrigado de fato passou mas foi um prazer imenso ouvir não dava para cortar de jeito nenhum eu acho que eu acho que traz um panorama da complexidade do tema do sistema de regulação do modelo de produção do modelo de mobilidade do próprio modelo de urbanização da cidade modelo exclusivo você traz uma frase lá no começo muito interessante que é a liberdade de se deslocar na cidade como a gente tem liberdade para um e não tem liberdade para outro Hermínia que fala os territórios são exílios das populações pobres e a mobilidade tem muito a ver com isso foi fantástico super forte adoro sempre te ouvir eu vou passar então para a Graziana Graziana também é um imenso prazer tenho ouvido falar muito de você estava ansioso para te ouvir aqui principalmente por você ser do território da região do estar no território da região metropolitana do Vale do Paraíba é muito bom a gente ter uma parceira uma pessoa que agrega no conhecimento muito bacana fico muito feliz Graziana Donato Punzi de Siqueira é doutorana em planejamento e gestão do território da Universidade Federal do ABC mestre em desenvolvimento tecnologia e sociedade pela Universidade Federal de Itajubá e Minas e possui graduação em direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo Lorena Bom Graziana Passo a palavra Boa fala Obrigada Bruno Vocês estão me ouvindo? Estamos sim Obrigada Bruno é um prazer também você também está bastante famoso eu também queria muito te conhecer já de antemão já peço desculpas porque eu sou assim como você e como a Silvana diz eu sou calzídica e eu não sei elaborar slides tão lindos quanto os dela mas eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha pesquisa mas na verdade focar num diagnóstico da região metropolitana do Vale em relação ao transporte metropolitano esse diagnóstico ele é tem muitos dados da pesquisa origem e destino realizada pela EMTU em 2014 e algumas outras informações um pouco mais recentes também fornecidas pela EMTU então vamos lá Daniel pode passar primeiro desculpa também quero agradecer muito o convite de vocês do Bruno especialmente e da Silvana por ter me indicado por estar sempre me acompanhando e me tutelando muito obrigada a todos bom o transporte metropolitano é já por si nas regiões metropolitanas o desafio do transporte público ele já é bastante expressivo porque principalmente porque as o diante de todas as da metropolização da ligação das interfaces entre as cidades isso acaba causando um conflito de interesses e de ações de políticas públicas a serem implementadas né e nas regiões metropolitanas há um elevado número de fluxos né de mercadoria de pessoas que é ao mesmo tempo que trazem o desafio para os planejadores para os gestores atrai o o interesse de atuação da iniciativa privada para na prestação desses serviços né o problema da região das regiões metropolitanas é que os municípios eles não atuam de forma compartilhada não há uma integração nas políticas que são adotadas em relação aos transportes aqui na região do vale isso é muito específico muito claro também a gente vai falar um pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês é isso e um dos fatos que uma das causas né de que trazem que ampliam esse desafio é o nosso arcabouço jurídico nosso arcabouço institucional por que pode passar Daniel a o um grande desafio do nosso do nosso ordenamento jurídico do nosso ordenamento jurídico não dos transportes né do planejamento dos transportes é o federalismo brasileiro então as competências constitucionais divididas entre união união estados e municípios trouxe colocou para os municípios a competência né de planejamento de gestão do e prestação do serviço de transporte coletivo de interesse local mas aí fica a pergunta nas regiões metropolitanas o que é interesse local necessariamente né será que é só dentro do território e a gente vê que muitas vezes não é o que acontece então na política a política nacional de mobilidade urbana ela trouxe já embora ela seja anterior ao estatuto da metrópole ela trouxe essa preocupação com o planejamento dos transportes em regiões metropolitanas e determinou né trouxe a previsão de que os planos de mobilidade urbana municipais fossem integrados aos planos de desenvolvimento urbano integrado das regiões metropolitanas em que esses municípios estivessem inseridos o grande problema é que essa política embora dotada de excelentes intenções ela tem ela é muito pouco efetiva né especialmente depois de vários aditamentos adiamentos dos prazos e da retirada das contrapartidas né das obrigações que que as que os municípios precisariam cumprir né pra porque estavam estava relacionada o a elaboração dos planos diretor dos planos de mobilidade urbana estavam e era uma condição para recebimento de verbas federais e isso foi por terra nos últimos anos e apesar da política de mobilidade urbana como a Silvana falou trazer essa apresentar as diretrizes para priorização dos transportes ativos e coletivos as políticas paralelas elas favorecem o transporte individual especialmente as políticas de incentivo ao consumo com redução de IPI e outros e políticas para favorecer o mercado para favorecer especialmente a indústria automobilística né e isso nos últimos anos trouxe um impacto bastante relevante no transporte na gestão do transporte público em relação a região metropolitana do Vale ela foi instituída vocês já devem ter ouvido bastante isso ao longo das aulas ela foi instituída pela lei 11.166 de 2012 e o transporte e sistema viário ele foi incluído já pela lei como uma função pública de interesse comum aqui na região pode passar Daniel em relação a gestão do transporte público não só nas regiões metropolitanas mas como um todo ela deve muitas vezes né embora seja um serviço social previsto no artigo 6º como a Silvana falou que deve ser prestado pelo Estado na maioria dos casos esse serviço é prestado através de concessões ou permissões e aí leva a esse tripé de responsabilidades que fica o poder público como gestor né gerenciando fiscalizando e traçando as diretrizes para a implementação do transporte público o operador que é aquele que executa atendendo as diretrizes e as fiscalizações do poder público e o usuário que é o termômetro disso tudo que é contribui com o poder público para a melhoria do transporte e cobra né ajudando a cobrar e utiliza o transporte do operador realizado pelo operador pode passar Daniel só que esse esse tripé né esse em regiões em que a demanda pelo transporte público é muito não é tão expressiva esse tripé é enfraquecido e a gente fica como o Jair eu tava olhando os o chat aqui e o Jair colocou fez alguns comentários e eu concordo com ele que a gente fica à mercê dos operadores né a gente fica o poder público ele é enfraquecido em relação aos operadores e como em regiões como é o caso da região metropolitana que é uma região região metropolitana do vale que é uma região de conurbação fragmentada e a demanda pelo transporte público coletivo principalmente não é tão expressiva é acaba que o poder público também não se atenta muito a ao transporte coletivo voltado a melhoria do transporte coletivo na região esse mapa ele mostra a nossa região metropolitana do vale em relação aos eixos rodoviários e como a mancha urbana ela se espalha e se e ela é concentrada em torno dos eixos rodoviários isso demonstra como que os eixos rodoviários eles possuem um papel de produto produtores do território né e como eles são determinantes para o desenvolvimento da região acabam acaba que as políticas previstas e implementadas no em relação aos transportes na região são mais voltadas ao transporte rodoviário são mais voltadas né a infraestrutura rodoviária do que a implementação do transporte coletivo ou a melhoria do transporte coletivo pode passar Daniel em relação aos transportes aqui na região metropolitana do vale os atores que que influenciam que atuam né que tem atuação na região metropolitana do vale no serviço de transporte eles estão divididos nas esferas federal estadual e municipal e com bastante em relação ao transporte público principalmente com bastante é influência das empresas prestadoras de operadoras do transporte público que é no setor privado no na esfera federal a a NTT é a responsável né pela Dutra que é o nosso cordão maior o nosso eixo maior de ligação e mais expressivo hoje operado é operado pela concessionária CCR que na verdade o contrato já teve acho que já está no terceiro aditamento que na verdade ele era para encerrar em 2020 segundo aditamento era para encerrar em 2020 e agora ele já foi já foi adiado né aditado novamente prorrogado até fevereiro de 2022 que é quando há expectativa de encerrar o contrato e iniciar nova licitação que pelo desenrolar das políticas federais eu não acho que aconteça acredito que ainda vai haver mais uma prorrogação aí e também é federal a MRS logística que utiliza né que que gerencia a linha férrea que corta toda a região metropolitana do vale né antiga central do Brasil teve um papel bastante relevante no processo de formação da região metropolitana hoje é operada pela MRS logística MRS logística e voltado exclusivamente para o transporte de cargas na esfera estadual primeiro falando de governança né de olhar para a região como um todo a Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Agenvale que é a agência metropolitana aqui do Vale do Paraíba que teria o papel de articular as políticas públicas dentro da região em relação às funções públicas de interesse comum entretanto o papel da Agenvale ela está bastante engessada e agora com essa nova Secretaria de Desenvolvimento Regional essa nova reformulação das políticas ainda está mais engessada ainda tanto que o PDUI que já era para ter saído há muito tempo está parado e a Agenvale ela não tem uma atuação expressiva em relação às políticas tem muito pouca interface com a MTU por exemplo nenhuma com a Secretaria de Transportes Metropolitanos que é a a secretaria que está no cobre a MTU e a a Estrada de Ferro Campos de Jordão mas essa é um outro não é focada no transporte público mas principalmente gerencia administra e fiscaliza a MTU que é a empresa metropolitana de transportes urbanos do estado de São Paulo que é a responsável pelas linhas intermunicipais do aqui do Vale do Paraíba são 84 linhas dentre elas 48 mais 10 58 são de uma são operadas por uma única empresa né pela empresa Pássaro Marrom Pássaro Marrom e Litorânea fazem parte do mesmo grupo e é a gente vê que há uma uma bastante influência muito grande dessa desse operador nas políticas de transporte coletivo aqui da região também temos no 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 estado a secretaria de transporte logística que é aqui cuida do transporte rodoviário né então tem vinculados a ela o DER dessa a Artesp principalmente e recentemente a gente teve teve a lei aprovada o ano passado a 17 293 que trouxe a possibilidade de extinção da MTU e a passagem na verdade o retorno do gerenciamento das das do transporte coletivo das regiões metropolitanas para a Artesp na verdade na prática o transporte metropolitano na região do vale ele segue nas mesmas condições desde que era gerido pelo DER antes mesmo da Artesp as linhas tem a mesma são as mesmas linhas as mesmas os mesmos trajetos mesmos traçados isso isso passou a ser gerido pela Artesp foi gerido pela Artesp por uns 20 anos até 2013 quando passou a partir da criação da região metropolitana do vale passou a ser de competência da MTU na prática não mudou nada eu costumo dizer que com essa possibilidade de voltar o serviço a ser gerenciado pela Artesp a gente trocou seis por meia dúzia e vamos voltar para o seis porque na prática não teve repercussão não teve impacto essa regionalização do vale do Paraíba nos transportes coletivos pode passar Daniel em relação aos fluxos esse mapa ele demonstra os fluxos que ocorrem na região metropolitana do vale os traçados em preto são os fluxos mais expressivos que ocorrem os fluxos principais e a gente pode perceber observando o mapa que esses fluxos eles se dão na região dentro dentro das sub-regiões então se a gente prestar atenção nos traçados e observar quem tem noção da região do vale a gente vê que os fluxos é que eu não consigo mexer o cursor mas os fluxos eles se dão apenas principalmente entre as cidades dentro da mesma sub-região em vermelho são os fluxos secundários esse sim eles já há essa 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 ligação entre as sub-regiões pode passar Daniel e aí esse mapa ele fala exatamente o que a Silvana falou quando ela me citou e citou o Bruno também ele inclui o município de São Paulo na análise dos fluxos aqui da nossa região e aí a gente percebe que a intensidade dos fluxos com o município de São Paulo com a região metropolitana de São Paulo ela é tão intensa quanto a intensidade entre as sub-regiões aqui do Vale então isso é um aspecto interessante que demonstra a relevância faz sentido a região metropolitana do Vale ter essa característica de metropolização dentro do contexto da macro metrópole especialmente quando a gente visualiza esse tipo de deslocamento que ocorre pode passar Daniel em relação aos modos de viagem a pesquisa da MTU apontou como o principal modo a pé o modo de deslocamento o modo a pé porque a entrevista foi domiciliar então ela considerou todos os tipos de deslocamentos que a população tem todos os dias então o modo a pé foi bastante expressivo porque considera os deslocamentos dentro do próprio município seguidos seguidos não quase que quase que empatado com os deslocamentos feitos por pelo transporte individual motorizado os ônibus municipais eles tem uma um papel um pouco menor de 16 dando uma diferença de 8% em relação ao transporte motorizado individual e o ônibus intermunicipal é bem pequena a o percentual dos das viagens realizadas pela população aqui na região do vale o que mostra que a demanda como o que mostra o que eu falei lá na frente como a demanda não é expressiva o empenho também nessas políticas não é expressivo nem por parte do Estado e tampouco pelos operadores pode passar Daniel esse gráfico ilustra a tabela anterior mostrando aí a que os automóveis e o modo a pé eles estão quase que empatados em relação aos deslocamentos realizados na região pode passar Daniel e aqui esse quadro ele é bastante interessante quando a gente pensa na desigualdade no aspecto da desigualdade e como isso como o transporte como o transporte que tem um papel fundamental é um serviço essencial e deveria deve atender né a todos sempre focado em reduzir as desigualdades mas ele acaba nesse cenário da região metropolitana ele só amplia essas desigualdades o transporte coletivo ele é utilizado principalmente pelas classes C e D na região do vale as classes A e B elas usam o transporte individual motorizado na maior parte a grande maioria dos deslocamentos e o transporte não motorizado ele já é mais dividido entre as também é mais expressivo entre as classes C e D mas porque muitos muitas pessoas utilizam dentro da da sua cidade mas a grande diferença é relacionada ao transporte individual e ao transporte e ao modo coletivo em relação às classes econômicas A, B, C e D que traz um reflexo do do quão as pessoas que mais precisam são menos menos atendidas por esse serviço pode passar Daniel as viagens aqui na no na região do vale elas se dão a maior parte por motivo de trabalho e educação e em todos os modos salvo em relação ao modo não motorizado mas em todos os motivos de viagem trabalho educação e os outros o modo é em todos os modos não desculpa o trabalho é o motivo que mais tem os deslocamentos né e a educação só no caso da educação é que o trabalho é realizado é que a viagem é realizada pelo modo individual em menor em menor grau mas esse outros esse outros esse motivo outros ele está relacionado também a saúde a lazer a outros tipos de atividades que as pessoas têm em relação que precisam se deslocar para isso nesse quadro chama bastante atenção o modo de fretamento que é um modo bastante utilizado muito utilizado aqui na nossa região especialmente para estudo para trabalho e educação e isso traz algumas pontos de reflexão porque se os deslocamentos se o modo se a questão do tempo de viagem ela ela é um fator importante quando a gente fala do do fretado e do transporte por ônibus esse tempo de viagem ele não é a diferença não é tão grande assim e ainda assim o fretado ele tem ele é preferido pela população ele é mais utilizado do que o transporte público coletivo então isso também demonstra como é o serviço como a qualidade do serviço pode influenciar nessa escolha do modo pode passar Daniel em relação ao a diferença entre o coletivo e o individual o individual é mais que o dobro a escolha pelo modo individual é mais que o dobro do que o modo coletivo já o coletivo já considerando o transporte fretado e o coletivo e o público ainda assim o transporte individual na região metropolitana do vale é muito diferente até a Silvana trouxe os percentuais em relação de um modo geral em regiões metropolitanas mais conurbadas mais populosas e com o transporte coletivo mais efetivo como por exemplo metrô e trens essa o transporte coletivo ele tem um percentual muito mais expressivo e mesmo assim mesmo em relação a média geral né média nacional aqui na região o transporte individual ainda é muito mais o percentual ainda é bem mais elevado pode passar aqui a gente o percentual de viagens entre as entre as subregiões e aí é entre as subregiões a gente verifica que há uma média de 30% das viagens realizadas são viagens entre essas essas né que que ultrapassam os limites das subregiões a maioria das das viagens são realizadas é dentro mesmo das subregiões pode passar opa acho que foi mas tudo bem é em relação ao motivo e ao correto Graziana imagina tá correto esse tá tá correto obrigada aqui de novo em relação ao modo e ao ao motivo né o modo escolhido e ao motivo e aí a gente percebe que o transporte fretado ele pra motivo de trabalho ele também é muito utilizado e pra motivo de de estudo né de educação ele é bastante individualizado então nesses dois aspectos o fretado ele sobrepõe né pra esses dois modos sobrepõe o transporte individual mas no total de viagens o individual é mais expressivo pode pode passar aqui é é um outro ponto que que merece atenção em relação às políticas de transportes aqui na região que é o tempo de viagem que eu mencionei agora há pouco contra a média de viagens de tempo de viagem com transporte coletivo é de 51 minutos com transporte fretado é de 45 minutos e com transporte individual é de 24 minutos então isso leva a crer que o transporte individual um dos motivos que que o transporte individual tem preferência é exatamente o tempo de viagem que aqui na região é muito claro que a gente não tem o problema que São Paulo tem em relação a congestionamentos por exemplo isso não é tão tão expressivo salvo nos horários de pico ali entre Jacareí e Taubaté mas e assim mesmo no 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 eixo dutra né nas margens da rodovia então isso não é é em relação aos outros transportes o tempo de viagem é bem mais curto mas se a gente for comparar o transporte coletivo com o fretado é a diferença de sete minutos na média de viagens então o fato do fretado ter uma preferência tão mais expressiva pelas pelas pessoas né pela população representa que a oferta de transporte coletivo não é não é satisfatória para essa população né seja pelos horários pela quantidade de 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 viagens disponibilizadas ou seja pelo valor das tarifas também né pode passar Brasil Ana também já já estamos com 30 minutos tá só pra ti tá bom tá bom pode passar eu vou correr aqui Daniel Oi desculpa eu passei acho que não tá ótimo então é esse mesmo esse mesmo a demanda é aqui mostra a demanda de 2014 2017 que houve uma redução de 10% na demanda de 11% na demanda entre os anos de 2016 e 2014 essa demanda é a quantidade de usuários que procuram o transporte intermunicipal na região essa demanda ela teve uma redução ainda maior agora no contexto da pandemia né principalmente pela paralisação das atividades e pela redução dos das da oferta das viagens ofertadas pelas operadoras lá em 2017 essa demanda também essa diminuição na demanda também representava era reflexo da gratuidade que houve uma ampliação do que é previsto em âmbito federal né que o transporte é previsto a gratuidade para as pessoas acima de 65 anos em âmbito federal e em 2017 o governo estadual ampliou para 60 anos então isso também foi um reflexo dessa mudança de 2016 para 2017 essa diminuição da demanda de pagantes porém agora o ano passado o governo o estadual voltou atrás e retirou essa essas essas gratuidades e aí ficando voltando a ser os 65 anos então eu ainda não tenho os dados eu até pedi mas ainda não tenho os dados da demanda não deu tempo de chegar da demanda de 2020 para a gente fazer esse comparativo mas ela já foi bem bem reduzida em relação aos anos anteriores e foi falando da pandemia os reflexos em relação ao transporte coletivo também foram também tiveram bastante impacto também teve bastante impacto no âmbito municipal inclusive com a ocorrência de algumas greves que está no documento que a Silvana apresentou do IDEC que eles estão relatando e aqui na região em especial nos municípios de Campos do Jordão e São José dos Campos e aí em relação nos dois casos é em relação às condições salariais dadas aos funcionários do transporte e no caso de Campos do Jordão especialmente porque com aquela política de divisão da responsabilidade de pagamento para desonerar o empresário para estimular a economia e aí o governo começou a pagar um percentual do contrato de trabalho e as empresas um outro percentual e no caso de Campos do Jordão a empresa não estava fazendo esse repasse do percentual dela então esse e a justificativa é a demanda muito baixa baixa demanda que os usuários pararam de utilizar o transporte público pode passar Daniel agora rapidinho vou falar sobre a política tarifária na região metropolitana que é a política tarifária mais alta de todas as regiões metropolitana a política tarifária não a média de tarifas mais alta de todas as regiões metropolitanas aqui do estado de São Paulo em média as tarifas giram em torno de 29 28 reais enquanto na região de Campinas por exemplo não chega a 15 a média das tarifas então também demonstra como o o o o transporte não é não tem uma oferta considerável uma oferta atrativa para a população pode passar então aqui eu trouxe alguns alguns exemplos de algumas cidades depois eu vou deixar disponível também só para título de comparação que um outro aspecto da polícia tarifária que muitos imaginam que seja uma das causas é a incidência de pedágio no eixo dutra a gente tem o pedágio em Moreira César e bem no meio do eixo isso poderia repercutir no aumento da tarifa o que na verdade reflete em torno de 10 centavos na média dos quilômetros rodados mas por exemplo algumas alguns trajetos que tem pedágio por exemplo entre Pinda e São José dos Campos não Pinda e São José dos Campos não desculpa entre Guará e São José e Iubatuba Itaubaté Iubatuba Guará e Iubatuba que é operado na verdade pela NTT porque a linha vai até até Paraty então é uma linha gerida operada não desculpa gerida pela NTT é menor do que de Itaubaté e Iubatuba tem incidência de pedágio de Itaubaté ou Batuba não há incidência de pedágio é a a tarifa é maior e nesse caso é gerenciada pela MTU então há aí algumas algumas diferenças trechos as linhas que são dentro da mesma quilometragem as que são geridas pela NTT tem um valor menor do médio por quilômetro do que as que são geridas pela MTU pode passar o Daniel que eu vou encerrando e aí também a gente tem que vale a pena chamar atenção para o que a empresa a a MTU entende como oferta atendimento ao município de linhas municipais e o que de fato acontece por exemplo a MTU ela considera que a cidade de Canas por exemplo tem ligação com 16 cidades mas apenas quatro linhas quatro partindo da cidade apenas só tem só a ligação para quatro cidades dentro da região metropolitana com que luz isso também acontece também a MTU aponta uma ligação com mais cidades enquanto na verdade só a ligação com quatro cidades também e todas essas cidades dentro da mesma subregião também vale chamar atenção para o fato que a MTU entende que o fato da linha estar passando pela cidade na rodovia atende Jacareí por exemplo só é ligado a outras três cidades Jacareí quatro com Jacareí mesmo Santa Branca e Garatá e São José dos Campos então só há possibilidade de Jacareí do usuário de transporte público intermunicipal sair de Jacareí e se ligar a essas três cidades então isso reflete também como que a oferta é desigual entre os municípios aqui da região e a MTU considera que passar na linha é passar na estrada está atendendo a região mas isso reflete isso vai refletir na necessidade de políticas municipais que de acesso a essas linhas o que muitas vezes não ocorre nesses municípios e aí fica o usuário ele precisa se organizar e precisa recorrer a outros modos de transporte para ter acesso a essas linhas metropolitanas pode passar acho que eu vou pular também isso aí é a quantidade de eixos acho que não tem que eu ia falar um pouquinho do transporte de cargas mas é mais eixo do ultra mesmo e as rodovias e também os outros transportes o ferroviário o percentual deles o porto de santos e os aeroportos de são josé que faz ele tem dez linhas semanais cinco de partida e cinco de chegada que é o único que transporta passageiros os de guaratinguetá e ubatuba eles são destinados a voos particulares e transporte de malotes pode passar daniel aqui também vou falar rapidinho as propostas do governo estadual para a região metropolitana do vale elas são a grande maioria dela são destinadas são voltadas aos transportes as políticas de transporte que inclui duplicação da tamoios modernização do porto criação de coisa de cargas apoio logístico ali entre São José e Taubaté articulação o trem de alta velocidade também que é um projeto para atender a região que visa atender a região metropolitana do vale e a implantação do VLT entre São José e Jacareí acho que esses são os principais pode passar bom e aí aqui destaquei alguns desafios para o planejamento de transportes aqui no vale que é exatamente a diversidade desses atores das esferas das várias esferas e principalmente e principalmente não destacando também a influência da iniciativa privada no transporte coletivo necessidade do fortalecimento de governança e articulação entre as políticas dessas esferas que realmente não há incentivo ao transporte coletivo público acho que é importante que os governos se atentem para isso para melhorar a qualidade para as pessoas com menos condições financeiras a gestão do transporte coletivo da MTU que é bem enfraquecida assim no sentido de fiscalização e regulamentação aqui para a região do vale o foco da MTU mesmo talvez principalmente pela demanda seja nas outras regiões e aqui no vale ela é a única que atua é a única o único transporte coletivo que a gente tem é o que é gerido pela MTU então merece uma atenção e diálogo com os municípios com a ouvir a população e o diálogo com os municípios porque por exemplo a MTU é convidada para participar acho que foi o Jair também que falou dos conselhos municipais de mobilidade a MTU é convidada e ela em vários municípios com quem eu já conversei com os gestores nem responde quanto mais mandar um representante acho que a previsão é pensar em fontes variadas de financiamento que não se baseiem na demanda para incentivar o investimento no transporte público é muito interessante acho que é importante isso porque se a gente for se basear na demanda o transporte público na região nunca vai melhorar mesmo a tendência é só piorar e a perspectiva da nova concessão da Dutra que ela traz algumas propostas de tarifa reduzidas para usuários frequentes por exemplo e o que pode refletir negativamente no transporte coletivo na maneira como ele é modelado hoje porque é baseado na demanda de usuários então se houver essa tarifação reduzida para usuários frequentes vai ser mais interessante realmente utilizar o modo individual de transporte e também a possibilidade de ampliação e duplicação que está prevista também na modelagem da concessão o que vai favorecer os deslocamentos agilizar os deslocamentos e certamente vai trazer reflexos para os fluxos e para os modos escolhidos é isso gente obrigada desculpa passar o tempo Bruno foi ótimo Graziano também é muito difícil fazer essa mediação ouvindo vocês mas bacana você trouxe uma escala diferente eu acho que dialogou muito com a fala da professora Silvana fiquei super contente em ouvir e ver os dados daqui da região do Vale eu acho que é possível a gente fazer embora tenha um avançar da hora eu acho que é possível a gente fazer uma rodada tem muito comentário no chat muito comentário mesmo Jair ele fez muito comentário eu vi comentário da Angela da Marina agora Bruna pedindo para se inscrever a Juscelia fez um comentário também sobre Salvador então eu vou fazer o seguinte eu vou abrir então para Bruna que pediu a palavra para fazer um comentário e eu queria ver se as pessoas que fizeram os comentários no chat também querem fazer comentar com a câmera com o microfone eu faço as inscrições agora tá Bruna eu passo para você Olá vocês estão me ouvindo sim sim estamos sim Oi pessoal tudo bom boa noite eu sou Bruna eu sou urbanista e arquiteta e eu tava ouvindo eu sou talbatiana primeiro eu queria agradecer a fala das duas foi muito interessante eu na verdade queria fazer um zelhão de perguntas mas eu vou eu vou pegar leve eu vou fazer a que eu mais quero fazer para não cansar ninguém e enquanto elas estavam falando eu fui anotando até alguns pontos para ser mais sucinta então eu sou tabatiana mas eu na verdade estudei e moro em São Paulo e eu atuo aqui com um coletivo chamado inclusive Metrópole 1 para 1 e a gente atua nas cidades e um assunto que a gente fala muito é a mobilidade urbana e né vocês até mostraram que o plano nacional de mobilidade urbana até coloca como prioridade a gente conseguiu né essa disputa aí de conseguir colocar como prioridade a mobilidade ativa primeiro a mobilidade a pé para os planos de mobilidade das cidades só que a gente sabe que na prática isso não acontece quando a gente vai trabalhar com as cidades primeiro é muito difícil convencer pouco se lembra do pedestre a gente fala muito foca muito no transporte coletivo até mesmo fala bastante ciclovia mas o transporte a pé o caminhar sempre fica em segundo plano a gente pode até ver agora na pandemia aqui em São Paulo a primeira coisa que quando começou a pandemia foi a discussão de rodízio de carro pouco se falou ninguém falou sobre as ciclovias temporárias as ciclovias emergenciais pouco se falou das calçadas estreitas que também provocam conglomeração as pessoas ficam perto das outras pouco se fez com extensões temporárias e emergenciais de calçadas e eu não consigo deixar de fazer uma associação com o gênero que a gente também discute muito no nosso coletivo não consigo deixar de fazer associação de quem mais caminha e mais usa o transporte coletivo eu vou dizer para o São Paulo mas isso geralmente se repete em muitas cidades são mulheres e quem mais está no corpo técnico de planejamento das cidades e nas políticas na legislação são homens então também tem essa coisa de representatividade para quem que as cidades são construídas e quem constrói essas cidades quem está ali na discussão quem é envolvido e eu queria saber como que vocês enxergam que é o caminho mais eficaz para a gente conseguir trazer a discussão da mobilidade ativa principalmente a pé porque falar de mobilidade a pé também falar de gênero também falar de cidades democráticas e mais inclusivas qual que caminho que a gente consegue de jeito mais eficaz sendo que já está numa lei federal mas ainda na prática a gente está longe ainda de discutir realmente sobre esse assunto acho que não sei se foi clara mas obrigada foi sim obrigado Bruno vamos fazer mais de uma isso vou fazer uma rodada legal Federica agora aí oi Bruno oi boa noite a todas e todos essas posições realmente foram bastante positivas nobres enfim a minha pergunta porque também como ela colocou anteriormente vou focar em uma para dar espaço para todo mundo porque eu também teria um milhão de perguntas para fazer eu gostaria de saber da opinião da professora Silvana principalmente bom mas a Bruna também pode responder com relação a se as pesquisas origem e destino porque pegando a ideia Silvana acho que a professora Silvana trabalhou isso bastante que no fim a mobilidade urbana acaba ficando muito condicionada a questão só do deslocamento da eficiência enfim bastante focada nisso em vez do sentido político a gente tem aí algumas cidades eu falo algumas que por exemplo aqui no Vale do Paraíba São José dos Campos tem um banco de dados bastante amplo com relação ao deslocamento das pessoas enfim a tradicional pesquisa origem e destino ali o gênero por exemplo ele está presente então assim é claro que na pesquisa origem e destino em geral isso não só para São José foi Frederico ou todo mundo que travou eu acho que ela travou acho que ela travou Frederico nós não estamos mais te ouvindo vamos inverter até a Frederico voltar pode ser? pode eu vou passar então para o Adenilson agora boa noite doutor Bruno boa noite Silvana a Graziana a Graziana e todos os alunos presentes aí estão me ouvindo bem? sim sim eu vou aproveitar o momento para fazer mais acho que mais de um desabafo porque diante de o desafio é muito grande eu acredito que enquanto nós tivermos dependente das empresas privadas e também quando somos dependentes do poder público que não tem responsabilidade de encarar isso de fato para resolver mas eu creio que já participei de algumas audiências públicas sobre transportes no município no estado quando foi falado o projeto do trem-bala o fura-fila etc e tal e mais uma vez a gente depara e fica estarecido com os meios de comunicação e os interesses particulares de destruir toda uma ideia de um projeto de verdade de nação de desenvolvimento né e voltando para os municípios a gente acaba vendo que igual a professora de Vista Silvana em São Paulo quando reduziu a velocidade dos carros para dar mais tranquilidade para o pedestre menos acidente etc e tal e algumas cidades o Jacareí acabou tirando muitos estacionamentos do centro priorizando veículos deu velocidade e acabou no fim não teve incentivo para ciclovias né aí voltou agora uma gestão que ela acabou voltando o estacionamento e acabou com alguns espaços de ciclovias foi criado vias novas mas pedestre é enquanto ciclovias e o pedestre acabou sendo muito sacrificado a região que eu moro criaram uma ciclovia de meio metro que já inclusive com vítimas fatais é um é um descalabro né tanta coisa para a gente fiscalizar e denunciar que a gente eles eles acabam vencendo a gente pelo né pelo cansaço então eu queria aproveitar para fazer esse desabafo e mais uma vez reforçar eu estive há cerca de quatro meses atrás que eu tive que pegar um ônibus aqui do Vale do Paraíba né chegando em Cruzeiro eu fui em Minas meu pai mora em Minas e acabei pegando uma carona até Cruzeiro e aproveitando também para desabafar porque a falta de responsabilidade das empresas de ônibus de telefone de site de horário olha é uma coisa chega a ser nojento porque você não consegue informação e quando você pega um site lá com algumas informações a hora que você chega na estação rodoviária não tem nada a ver com aquilo resumindo eu gastei de Cruzeiro lá em Jacareí eu peguei um ônibus estava marcado oito e meia ele saia às oito ainda bem que eu cheguei cinco minutos antes eu vim chegar em Jacareí em casa uma e meia da manhã então ele passou em nove cidades olha é desesperador queria aproveitar para fazer esse desabafo e parabenizar acho que a gente vai ter acesso não é doutor esse material que vai vir em boa hora para a gente fazer tentar fazer mais um barulho um movimento muito obrigado parabéns obrigada Denilson a Federica saiu eu acho que ela não voltou voltou a Federica não né não então eu vou passar para a Marina até a Federica voltar Marina Olá boa noite vocês estão me ouvindo bem estamos sim eu vou tentar ser rápida eu parabenizo a professora vou tentar ser rápida porque também é um desabafo eu acho que tem alguém com o microfone ligado se todo mundo puder desligar fica só fica só a Marina eu tenho a senagem eu parabenizo a professora você está sem a você não está com o YouTube ligado não tá eu me desabafo o microfone do Fernando que está agora desligou eu já desliguei a televisão fica mais fácil tá bom Marina pode falar então então é um desabafo na mesma linha do Adenilson né eu moro aqui na região metropolitana de São Paulo trabalhei a vida inteira em São Paulo então assim são muitos quilômetros a percorrer por dia então as minhas questões são com relação a essa essa coisa do paradigma de você projetar a cidade com uma ponte que liga lugar nenhum a nenhum lugar e aí você acaba transferindo o congestionamento de um ponto para 500 metros à frente 200 metros à frente e quem sai ganhando é o construtor sempre a construtora de grandes empreendimentos uma outra questão é que a ciclovia muitas vezes é uma alternativa mas acaba que ninguém consegue utilizar porque ela também tem trechos mínimos que não ligam não se interligam nas cidades para a mulher que entra a questão de gênero sempre porque é super perigoso não tem iluminação não tem segurança e você está sempre correndo risco e uma outra questão é com relação ao financiamento e a produção habitacional né porque insistir em fazer produção e investimento fora dos grandes centros sendo que você pode ocupar esse não é um problema só da grande São Paulo esse é um problema dos grandes centros que no Vale do Paraíba inclusive na região de Prudente Ribeirão Preto todo o nosso interior você continua fazendo produção habitacional longe dos grandes centros sendo que você tem vários espaços vazios que você pode ocupar e são totalmente passíveis de financiamento habitacional então assim como lidar com essas questões né na verdade obrigado viu gente parabéns foi ótimo esse material obrigado obrigado Marina Silvana e Graziana a gente tem mais duas perguntas vamos fechar as perguntas né a gente pode tá vou passar agora para o Jair boa noite a todos e todas professora parabéns pelo pela palestra pelo debate que deixa a gente mais angustiado ainda viu professora mas enfim né vamos lá eu também vou mais contextualizar para depois a gente fazer vocês fazerem esse fechamento né tava vendo né a gente fica a gente fica imaginando né a situação eu vou falar mais localmente tá a cidade que assim que a gente vive mais o drama né dia a dia mas então quanto na mobilidade urbana Jacareí o doutor Bruno sabe muito bem disso nós temos mais a secretaria do que a operação né não funciona nós temos aqui tipo é na realidade mesmo é isso que que tá né não tem acessibilidade né dos idosos acessibilidade de pedestre deficiente ciclofaixa e ciclovia elas cruzam rodovias sabe é feito pra pra causar acidente mesmo né então é assim que funciona aqui né o transporte público coletivo então é o operador que manda no poder público eles mandam e o poder público obedece a hora aí na pandemia reduz o transporte né em vez de manter pra manter o distanciamento não aí reduz quase a metade da frota parece que os 92 ônibus é reduziu pra 52 ônibus coisa assim né aí aumenta o tempo da espera é uma hora esperava 15 minutos e passou pra uma hora tempo de espera né o conselho tarifário é a empresa que manda também a prefeitura faz a conchava aí que até a defensoria pública conseguiu acho que até derrubar essa eleição aí que que teve é do jeito da forma que fizeram né a formação que fizeram o conselho então nesse período é agora da pandemia que a gente sentiu mais esse reflexo e esses conflitos né aí a empresa de ônibus faz a greve alegando que o poder público não pagou não repassou o que era devido aí na greve é a prefeitura fala que ela já recebeu mas não está prestando serviço não pagou o seu trabalhador né usa né infringe até o contrato que expõe tira os cobradores expondo o micro ônibus para o motorista ainda estressa mais ainda o trabalhador né usando o motorista como cobrador então a gente vive conflito de tudo quanto é forma na nossa cidade né por exemplo também a integração né do transporte público aqui de jacareí coletivo pra mim não existe né porque eu acho que é um você consegue mal fazer a troca de um só que eu acho que é a permissão mesmo mas mesmo assim é difícil porque a nossa malha viária também não ajuda né cidade antiga então tem aí uns projetos aí de terceira ponte tudo amarrado no plano diretor que já vencido em 2010 eu acho né doutor Bruno e a gente tá aí patinando aí pra ver se consegue fazer não sei quando agora vocês estão querendo empurrar isso pra fazer dentro da pandemia né querendo fazer essa eleição aí que a gente vai tentar não fazer isso esse processo durante a pandemia mas é um pouco desse contexto que eu queria colocar e obrigado obrigado Jair Humberto você quer você quer fazer sua sua fala boa noite boa noite boa noite Humberto boa noite se quiser tudo bem pergunta isso tudo bem eu sou Humberto hoje estou como presidente do conselho da pessoa com deficiência e sou aluno do Instituto Federal de Pedagogia sou engenheiro minha história de engenharia mas mudei um pouquinho meu ramo e aí eu fiquei muito satisfeito na apresentação de vocês né enquanto uma coisa tem impacto na outra né e se tinha um pouco de falta né assim da fala também da da inclusão do deficiente da acessibilidade realmente nessa nessa discussão né que tem foi comentado né do do decreto né 5296 né que tem um impacto muito grande na acessibilidade né e é interessante assim né Graziana o quanto esses resultados que você está apresentando pode impactar na vida nossa aqui interna né para tomar decisões de território né tem algumas coisas que você apresenta ali né que é em relação ao transporte por que que nós usamos muito o fretado né qual o motivo né o estudante não tem segurança não tem um transporte de ponta a ponta não tem as fábricas estão mal localizadas então tem vários impactos né não é tão simples a gente e e outra coisa assim que que me impacta né que foi falado pelo pelo colega antes a pé é o que tem mais gente né caminhando a pé e nós não temos calçada deficiente não tem como andar em lugar nenhum o idoso não tem onde caminhar né nós estamos asfaltando a cidade toda mas ninguém fez uma reforma das calçadas entende então o poder tá muito maior né pro transporte público né então eu queria dar essa visão né vamos que vocês também comentasse né esse aspecto né por exemplo ônibus né nossos ônibus principalmente os interestaduais né eles não são acessíveis né eles têm uma plaquinha de acessível ali que não tem nada de acessível né então eu queria que vocês aproveitassem e falassem um pouco né do decreto do que do que caminhou o que que com esse aspecto com a visão aí da inclusão no deficiente obrigado tô muito satisfeito aqui de ser aluno e de ouvir vocês parabéns obrigado Humberto eu só complemento Humberto com uma fala do Joaquim lá no YouTube que pediu pra que essas reflexões do Humberto também seja e da Bruna sejam feitas nas reflexões sobre o idoso eu vou ler aqui a uma pergunta da Federica eu acho que ela tá com uma instabilidade na internet e ela diz o seguinte pergunta mais direcionada a professora Silvana gostaria que ela comentasse a respeito das pesquisas origem e destino até que ponto os dados são lidos com maior enfoque as viagens pelo motivo trabalho temos que pensar em novas metodologias para as pesquisas origem e destino por exemplo incluindo as questões raciais ou repensar a própria forma de lidar com os dados ao que me parece a pesquisa origem e destino ainda que muito ricas em informações estão mais alinhadas a ideia de mobilidade dentro de uma lógica mais restrita apenas ao deslocamento e aqueles que sobretudo atendem o capital essa é a pergunta e a reflexão dela a Bruna também fez algumas reflexões no chat a Aldineia fez uma reflexão moradora do extremo leste e trabalha no extremo sul diz que passa a vida sobre trilhos atravessa a cidade sobre trilhos e que agora na pandemia isso dificultou muito eu nasci cresci em São Miguel Paulista e atravessava também para trabalhar por uma grande parte do tempo de trem de metrô então era sempre lotado quando tive a oportunidade de ter carro ia de carro eu pegava trânsito da porta de casa até a porta do trabalho então para quem mora na periferia o transporte de ônibus o individual ele é muito sofrido eu acho que é isso de perguntas que nós temos tem o Luciano eu passo a palavra para o Luciano o Luciano é o último inscrito e o Luciano também é um dos grandes idealizadores desse curso coordenador e integrante do Instituto Federal Oi, boa noite Bruno no estado da ação especial a professora Silvana e a Graziana eu vou ser bastante rápido só pedi a fala para mencionar duas questões que nós recebemos online tá bom dos participantes através de formulário a primeira é quais são as propostas para pessoas as pessoas que andam a pé na cidade acho até que já foi comentado em algum momento a outra é de que forma nossos governantes podem contribuir para melhor mobilidade nas grandes cidades brasileiras essas duas questões que nós recebemos obrigado é assim é assim Silvana e Graziana quando palestra grande complexa e boa surte reflexões complexas mas é muito bacana essa troca então eu passo para vocês para vocês fazerem as reflexões fique à vontade bom eu eu da minha parte eu agradeço né eu brinco que eu só pago para falar né então você vê aula não teve jeito eu falei já mais que o tempo mas o diálogo é sempre é uma fonte né da gente perceber os pontos em que a gente tem que retomar e ensina muito a gente às vezes é muito difícil a gente ter um tema tão aberto e a gente tende a focar um pouco no amplo e no genérico e na apresentação já tinha percebido algumas coisas que tinham deixado passar e que por sorte a maior parte das questões estão colocando isso tentando responder a todos não individualmente mas conectando questões que vocês estão colocando e os desabafos né bom em relação começo com os desabafos eu participo com um grupo de extensão da da Unifesp que a Frederica inclusive comentou que é o Rede Periferias Mobilidade Periferia e um grupo lá desenvolveu um aplicativo chamado Sufoco que eu acho muito bom depois vou passar para o Bruno é um aplicativo onde justamente você no meio do transporte ou lá no teu congestionamento Bruno onde for você aponta em tal momento em tal lugar o ônibus passou e não pude entrar ou estava super lotado e veja que várias pessoas estão falando sobre a qualidade do serviço as condições a frequência né não é possível você imaginar que um deslocamento urbano cotidiano frequente tenha um intervalo de uma hora essa eu acho que a a região do vale pelo que eu estou acompanhando na pesquisa da da Graziana ela é o melhor exemplo de como se não se percebe o processo de metropolização de urbanização que está muito evidente que é não o modelo do do centro compacto a periferia o movimento pendular que a Bruna fez referência né você tem hoje uma outra gama de deslocamentos que são menos frequentes mais cotidianos que são de menor intensidade mas que exigem uma lógica mais flexível é uma diversidade que a urbanização está nos presentando que também tem características da diversidade do ator desse deslocamento do indivíduo que vai se deslocar seja ele idoso mulher criança com mobilidade restringida ou com deficiência física qualquer uma dessas considerações mostra que a gente tem que se afastar daquele paradigma da da engenharia da economia de transporte de que a eficiência se faz pela concentração pela linha de desejo predominante a gente tem hoje uma urbanização de dispersão que vai implicar numa outra forma de modelo para o qual obviamente o transporte individual parece ser a melhor resposta só que não é porque o nosso espaço da cidade continua sendo o espaço coletivo não adianta eu sair de carro e depois não ter onde estacionar e vou ficar brigando a vaga do estacionamento com a ciclovia ou com a calçada vocês lembram do tempo eu que sou mais velha lembro bem do tempo que não tinha onde parar o fusquinha e se parava o fusquinha em cima da calçada o Bruno era guri brincava de playmobil naquela época mas todo mundo o processo foi a casa que tinha o recuo de frente era um recuo menor do que os 5 metros do carro então o que se fazia me desculpe está gravando mas eu vou falar o portão de bundinha para caber o fusca ou então aquela mudança na casa que entrava um pedaço da garagem na sala isso tudo significa que as adaptações que se tentaram fazer eram no plano individual e que isso perdeu sentido quando a gente tem numa visão de um paradigma de sustentabilidade o entendimento do que é comum do que o urbano é coletivo e isso tem que ser o primeiro ponto então acho que essa mudança que eu insisti na apresentação ela se reflete em todas as colocações que a Bruna fez que a Marina fez que o Humberto faz e que o próprio Ademilson todas essas questões que vocês colocaram digamos que tem aderência a essa matriz analítica que eu tentei mostrar e vocês estão detalhando no sentido e esse detalhamento me parece ter em comum a discussão de que você pode escolher o modo A ou o modo B para o motivo A ou B mas a resposta está na articulação de todas essas alternativas no que eu chamo de multimodalidade é quase que um fazendo um paralelo não tem ambientalista aqui mais explícito mas fazendo um paralelo é a defesa da biodiversidade eu não posso ter uma cultura monocultura eu tenho que ter a diversidade para que o solo fique rico da mesma forma o espaço urbano tem que pressupor a multimodalidade a multifuncionalidade essa quando vocês comentam sobre a produção habitacional na periferia lógico porque isso reflete o modelo centro-periferia a especialização funcional e a segregação funcional que construiu a cidade alguém falou a indústria mal localizada não a indústria é sempre ela é espaçosa mas ela tem que estar próxima das áreas de população o Vale do Paraíba ele tem uma lógica uma estruturação que reforça isso ele tem um eixo de concentração de atividade e regiões de habitação de outras funções mais dispersas mas ele tem outras características essa diversidade do Vale me faz acreditar que é um tremendo laboratório para todos esses aspectos e que o fenômeno da metropolização dessa conurbação em determinados momentos dessa dispersão em outros próprios digamos complexos geográficos você tem Vale você tem Serra você tem Litoral você tem múltiplas possibilidades e o transporte tem que ser pensado nisso agora cá para nós você ter um fretado que custa quase tanto quanto um sistema oficial digamos assim ou concedido e ele ter muito mais demanda do que o serviço oficial essas evidências que a Graziana mostra são atestados da ineficiência de um modelo de gestão absolutamente inadequado estou ainda falando no sistema de transporte porque ele é o mais evidente e ele é talvez o que mais compete concorre com os espaços das outras funções seja da bicicleta da calçada do próprio estacionamento porque não adianta você também ter bons sonhos de estacionamento e depois não conseguir chegar nas atividades então essa questão da integração da articulação da multimodalidade eu acho que tem que ser um parâmetro uma orientação e nessa multimodalidade é que a gente vai observar o que é peculiar das diversas demandas ao longo da vida e a movibilidade também tem que ser vista nas trajetórias da nossa vida quando a gente nasce a gente é carregado no colo e quando a gente envelhece a gente é quase carregado no colo e as pessoas ao longo da vida com maior ou menor dificuldade ou porque está grávida ou porque tem uma deficiência ou porque quebrou a perna ou porque está carregando um pacote tudo isso tem que ser minimamente acomodado na cidade infelizmente a nossa produção no espaço foi feita numa lógica produtivista capitalista em que o que rege é os deslocamentos produtivos trabalho e educação hoje em dia está se desvalorizando tanto a educação mas olha ainda ainda produzimos muita viagem oxalá que ótimo mas a tendência e nisso a gente tem que aprender também da própria pandemia da mudança dos fluxos em termos do que eu chamei de novo sedentarismo e observar uma coisa ao longo do tempo as viagens por outros motivos o comércio o lazer reduziram muito o próprio lazer se transformou as pessoas tem em casa um parque de diversões tem Netflix tem churrasco na laje tem de tudo a própria viagem de lazer diminuiu é verdade pensar gente que no começo do bonde tinha mais viagem de bonde no fim de semana do que durante a semana porque as pessoas moravam próximo ao trabalho e o bonde era usado para o passeio no fim de semana isso tudo reverteu então está na hora da gente repensar o nosso cotidiano e formular essas novas demandas bom falei também genericamente mas eu acho que tem uma questão fundamental que aquele gráfico aquele triângulo que a Graziana apresentou de quais são os atores os protagonistas dessa questão que é o usuário de transporte que é o operador e é o poder público e nós temos que ativar esse tríduo e nesse sentido acho que as colocações que estão se fazendo aqui eu estou intuindo que vocês têm uma capacidade de mobilização muito significativa seja no sindicato seja em coletivos seja o próprio posicionamento relativo à iniciativa da defensoria pública e a digamos o fortalecimento dos conselhos municipais eu acho que é um caminho bastante importante a Graziana traz um panorama da região metropolitana desanimador aliás como disse foi o Jair que falou que nossa que foi uma apresentação frustrante como é que aumentou a tua frustração olha meu filho mas a culpa não é nossa não é nossa nós só estamos traduzindo angústia é angústia não me eu não me culpe por isso porque eu também sou mais angustiada ainda o que eu estou tentando nesse posicionamento crítico é ver quais as alternativas articulação nos conselhos municipais e vejam eu olho esse processo numa perspectiva de 40 é 40 anos não vou falar mais que 30 40 anos tá certo e teve muito progresso nesse sentido aquele quadro que eu mostro a concepção de mobilidade ser mudada ao longo do tempo gente é um tremendo avanço só que nós temos que ainda perceber que tem mais avanço a ser feito né e esse país tem uma tendência ao avanço do retrocesso fenomenal então temos que contar com isso mas vejam as bases desde do começo deste século as bases da política nacional de mobilidade ela ficou de 2004 a 2012 para ser para ser aprovada e a implementação durou 3 anos para levar um golpe o golpe da desarticulação em termos eu falei 3 anos mentir Graziana eu confundi com a estatuto da metrópole foi de 6 a 3 anos que elas foram atropeladas por um golpe da PEC então mas é assim mas daqui a pouco se retoma porque algumas medidas como aconteceu de traffic calming de outras alternativas o aumento das ciclovias os próprios estudos do IPEA que eu respondo aqui a preocupação da Frederica volto em relação às pesquisas que estão sendo feitas e também uma inovação que eu percebo aí em São José dos Campos eu não sei se tem alguém de São José aí mas essa proposta que São José está levando de uma nova forma de gestão do transporte me parece muito positiva e o porquê justamente por pressupor a multimodalidade as variações possíveis por pressupor que o serviço de transporte tem que dar conta das linhas mais carregadas mas tem que dar conta também desse movimento mais disperso tem que ter flexibilidade mas tem que ter gestão controle e monitoria firme no olho do setor público o gestor público tem obrigação de fazer esse monitoramento então as cinco modalidades de contratação que eles estão propondo me parece muito inovador muito interessante tudo bem que São José teve o arco teve a avenida do não sei do que não faz mal vamos em frente nas possibilidades mas principalmente ocupando os espaços não só das calçadas como os espaços políticos dos conselhos de representação das alianças como a defensoria promove e nesse sentido voltando ainda para para a discussão das calçadas aqui em São Paulo tem uma tal de lei de calçada Bruno eu não sei como é que é nos outros municípios onde a responsabilidade da calçada é do imóvel lindeiro eu acho isso uma confusão total porque calçada é espaço público já houve um tempo em que se atribuiu ao proprietário a responsabilidade da calçada porque existia quase que uma demanda insolvável de produção de asfaltamento de calçada nós temos uma tradição de ocupações e loteamentos clandestinos que depois aos poucos vão sendo regularizados e a calçada era mais fácil a prefeitura passava o asfalto e a calçada o morador o proprietário do lote fazia isso significa abrir mão de um espaço comum coletivo fundamental acho que uma grande uma grande mobilização pela recuperação da gestão da gestão das calçadas podia ser uma plataforma importante isso aqui por exemplo se a gente for ver na área central de São Paulo a prefeitura tomou a si a responsabilidade a avenida paulista que é cartão postal também a prefeitura foi lá e refaz toda a calçada ou seja é uma forma de recuperar os espaços comuns porque o espaço comum é o espaço da mobilidade então é importante ir atrás disso eu preciso deixar espaço para a Graziana responder também mas eu só queria finalizar com a colocação da da Frederica pois é Frederica a pesquisa origem e destino ela vem com muitos vícios de origem ela de certa forma vai atrás dos modos predominantes do modo principal de o que carrega ela quer buscar onde tem demanda para o sistema de maior capacidade no caso metrô e trem e assim vai por sucessivamente a própria pesquisa que nós temos que tem uma tradição que tecnicamente é muito eficiente ela carrega esses problemas por exemplo viagem a pé é mal metrificada viagem a pé é só o que tem mais de 500 metros na verdade você tem em várias cidades outra né uma importância muito grande da viagem a pé então eu diria que via de regra as pesquisas origem e destino subdimensionam as viagens a pé e aí vai carregando a viagem a pé está subdimensionada a calçada cada um pavimenta com as pedrinhas de brilhante que a pessoa quiser e aí o deficiente físico realmente passa a ter obstáculos absurdos né a nossa urbanização em padrões precários permite que você tenha ruas com declividades absurdas e calçadas igualmente degrau um monte de precariedades mas seguramente essas essa origem também está nas pesquisas viasadas como são feitas por esse motivo é que eu fiz questão de trazer as pesquisas do IPEA que hoje buscam identificar as questões da mobilidade nessas outras perspectivas e um dos estudos que o IPEA desenvolveu tem já os recortes por gênero então eu recomendo que vocês conheçam o ITDP junto com o IPEA e o Mobilidados tem trabalhado muito nesse sentido e a ideia é justamente e a gente quanto mais caracterizar os indivíduos as demandas as motivações para que a gente lembre aqueles seis as seis dimensões políticas da mobilidade a gente tem que planejar transportes de forma a atender todas essas nossas exigências porque são as exigências que nos acompanham a vida inteira vou passar para a Graziana acho que respondi tudo né quase nove horas posso falar direto eu só quero complementar eu não vou me alongar muito só queria complementar o que a Silvana falou ela tocou num ponto que eu já tinha anotado aqui para responder a maioria das perguntas que é a questão da participação eu acho que o fortalecimento dos conselhos é fundamental e eu acompanho já acompanhei bastante quando trabalhei no governo municipal mas acompanho também as audiências públicas e o que eu vejo é uma participação especialmente nas cidades do interior diferente de São Paulo das grandes cidades que os movimentos são mais fortalecidos os movimentos sociais são mais fortalecidos é o interesse em participar muito pequeno nas regiões nas cidades menores e isso acaba impactando nas políticas no retorno de políticas voltadas a setores a pessoas específicas como o caso dos deficientes como o caso das mulheres e a áreas também importantes como a segurança para o deslocamento que também foi mencionado então o que que precisa assim eu acho que precisa ter uma conscientização maior da importância da participação do ponto de vista da sociedade em relação ao que a Bruna falou que a lei prevê que a lei traz coisas positivas como fazer com que os políticos os gestores efetivem essas políticas um dos pontos eu acho que é a participação como eu falei outro ponto importante é ter gestores com capacidade técnica para gerir as políticas de mobilidade urbana que tenham esse conhecimento que tenham conhecimento que tenham entendimento do que realmente irá efetivar essas políticas porque se não fica aquela frase do Bruno que ele deixou você acha que fazer ciclovia que nem jogar orégano na pizza realmente não é não estou dizendo que os gestores deles souberam jogar orégano e temperar direito a pizza mas realmente não é e aí acabam saindo padronização de calçadas ou melhor calçadas não padronizadas sem atenção aos deficientes e no ponto de vista que o Jair falou agora não sei se foi Jair ou Humberto desculpa falou da questão dos deficientes também o acesso ao transporte público os gestores eles têm que ter esse conhecimento essa capacidade para poder cobrar dos operadores o oferecimento desse acesso dessas condições de acesso então é importante que haja a participação para que daquele tripé que a Silvana falou o papel do usuário é importante porque ele é o termômetro e é o incentivo dele a participação dele o tanto que ele cobra que vai fazer com que o poder público se mobilize para cobrar isso e exigir isso dos operadores e aí voltando em relação a lei ela é realmente boa mas eu verifico uma falha nela quando ela coloca o papel do planejamento das participações eu acho que ficou faltando aí uma cadeira específica tem as entidades de classes mas eu acho que tem lá o poder das três esferas do legislativo do administrativo representantes de classe sociedade civil mas eu acho que seria importante a defensoria pública e o ministério público serem chamados também para esses debates eu sei que eles que é papel deles e que eles fazem esse papel de fiscalizar de olhar mas eu acho que devia estar na lei eu vejo essa falha na lei de estar lá participando desse processo porque eu vejo sempre recentemente a defensoria está fazendo em relação ao retorno das gratuidades está fazendo um levantamento está cobrando realmente qual o impacto econômico eu sei porque eu respondi isso recentemente para a defensoria mas mas isso é uma cobrança que vem depois da política implementada eu acho que se tivesse esse espaço de 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 oitiva no momento antes da implementação da política acho que seria muito importante também né então acho que isso precisaria da lei de estar previsto ali na lei né porque o o para chegar na defensoria precisa da mobilização da participação das pessoas cobrarem isso né da defensoria e do MP tá generalizando aí é não sei acho que é ah e só mais uma coisa que o Humberto falou né que as fábricas são mal localizadas a a Silvana também comentou então Humberto eu não sei se as fábricas as fábricas são localizadas né de acordo com os interesses dela mas não não saberia dizer se a má localização é das fábricas ou se o desenho das linhas é que é mal traçado para não atender a essas a onde as fábricas estão a onde a demanda está e aí acaba fazendo com que as pessoas procurem outros modos que não o coletivo que é o serviço público é a prestação do serviço público então eu acho que é acho que é só isso não sei se eu se eu falei tudo numa palavra só mas eu acho que é é isso ok obrigado Silvana Graziana pra mim muitas respostas muitas trocas eu teria aqui muitas perguntas também mas não posso né não posso seguir linhas autoritárias como essas que a gente tem visto no país e achar que eu tô aqui na coordenação faço o que eu quero e falo a hora que eu quero gostaria de fazer mas não deu tempo eu acho que hoje o debate vou ser muito franco pra vocês movimentou muitas pessoas a refletirem que ainda não tinha feito reflexões no curso eu achei muito legal então mostra que deu certo vocês tiveram uma fala muito bacana acho que chama a gente pra fazer talvez um outro evento lá na frente né pra gente debater um pouco com um pouco mais de profundidade e com tempo o tema mobilidade a gente tem plano não temos plano de mobilidade ainda em Jacareí temos ações questionando o sistema de tarifamento temos ações questionando o sistema de mobilidade talvez um processo de educação popular que a gente congregue uma rede pode ser uma ideia acho que é isso bom eu vou passar então a palavra pra vocês fazerem a fala final um agradecimento né e aí a gente pode encerrar quero agradecer a todos que ficaram todos e todas que ficaram aqui né só dentro da sala a gente tem aqui quase quase 15 pessoas no youtube estamos com 10 pessoas aqui tem 16 pessoas mais 10 no youtube né numa sexta-feira de frio não é fácil com uma hora já de atraso de né é isso passo pra vocês e a gente encerra obrigada Bruno olha realmente acho que tem muito pano pra manga a gente já vem conversando há muito tempo e de fato o vale como eu falei é um laboratório então acho que é muito importante a gente ampliar esse esse debate queria reforçar nessa discussão sobre mobilização e também entender que hoje a gente vive um momento em que não bastam as políticas distributivas né mas as identitárias estão ganhando muito espaço mas eu até por meio de uma banca que eu participei eu fui convencida de que o melhor sucesso é a articulação dessas políticas distributivas e identitárias porque já tem muita competição né e nós temos muito muitos déficits né falta muito transporte coletivo muito transporte de qualidade muito transporte flexível não é pra ficar brigando entre próximos eu falo isso porque muitas vezes eu vejo coletivos digamos monotemáticos né entre os cicloativistas ou a mobilidade a pé ou movimentos de mulheres sendo que essas políticas identitárias sempre tem uma razão comum nem que seja pela opressão pelos déficits pelas dificuldades então eu diria que não só a multimodalidade como também essas visões articuladas das diversas identidades é lógico que todo mundo tem suas peculiaridades mas eu acho que tem horas que é melhor a gente se juntar entre os próximos era isso muito obrigada eu me sinto muito honrada da atenção de vocês e Bruno conta com a gente nós estamos lá na universidade estamos trabalhando junto e pra gente é um prazer tá aí no vale mais uma vez um grande abraço bom eu queria agradecer demais desculpa o nervosismo acho que é a primeira vez que eu que eu falo assim fiquei bastante nervosa sempre é pra só pra acadêmicos mas é Silvana por favor não me exponha mas muito obrigada de verdade Bruno foi um prazer eu já já sabia do seu trabalho na defensoria respeito bastante e acho que que merece muito muito muitos aplausos esse engajamento com as políticas públicas acho que Jacarei tá muito bem servido em relação a isso e muito obrigada pela participação por me convidarem por me permitirem participar e fiquei muito feliz e acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é essa parecida com a da Silvana da importância mesmo do engajamento e participação pra que a gente consiga trilhar caminhos mais mais positivos em relação às políticas obrigada tudo de bom não é isso foi ótimo não ficou nervosa não eu quero agradecer então a todos e todas esse horário em especial pra EDEP pro pessoal da EDEP que ficou até aqui esse momento um agradecimento especial e nos vemos semana que vem pra falar sobre regularização fundiária acho super importante uma mobilização e engajamento de todos já que a gente vai discutir a regularização dos assentamentos precários que tem ampliado e muito no momento de pandemia então é isso boa noite todas e todos até a semana que vem até a semana que vem E aí